Gosta de reportagem da roça? Então se inscreva no canal! Uma região aqui de Santa Catarina é conhecida por produzir a banana mais doce do Brasil. Esta característica única já rendeu uma indicação geográfica corupá e deve influenciar ainda muito o mercado nos próximos anos. Um lugar que é um capricho da natureza, cachoeiras majestosas que pedem passagem em meio ao verde da mata nativa, algumas delas com mais de uma centena de metros de queda. Esta geografia fez de corupá, norte de Santa Catarina, uma terra também de clima único, onde a banana, fruto que gira a economia e renda, tem um sabor sem igual. É de se perder entre os bananais. Morro acima, morro abaixo. A gente logo percebe que produzir aqui é para os fortes. Carregar caixa a caixa de banana até o meio de transporte em locais tão íngremes requer força e resistência. Trabalho que ainda é feito de forma manual na maior parte dos casos. e por agricultores familiares. O cuidado tem que ser bem cuidado mesmo, porque a banana não pode ficar perdida no mato. Recebe a sua adubação três ou quatro vezes por ano. E daí é feita a desfolha, é feita a publicação nas folhas por causa da cicatória. Só na região de Corupá, que inclui também os municípios de Jaraguá do Sul, São Bento do Sul e Schroeder, são 980 famílias envolvidas diretamente na produção do fruto. Mas eles não produzem apenas banana no termo comum. Daqui sai a banana mais doce do Brasil. O registro de indicação geográfica foi reconhecido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial em 2019 e confirmou o que já se sabia há muito tempo. A gente sempre ouvia falar, principalmente dos compradores de banana que vinham a Corupá, de que a nossa fruta era mais doce, ela tinha mais vida de prateleira no supermercado, ela durava mais, e automaticamente ela tinha menos água e mais massa. E esse fato sempre nos chamou a atenção, mas a gente nunca deu a tal da atenção devida. Em 2005, o município recebeu pesquisadores da Costa Rica e do Equador que disseram que esta era a banana mais doce do Brasil e provavelmente a mais doce do mundo também. A nossa fruta, ela sempre foi desmerecida pela cor da casca, que aos olhos do consumidor não é tão bonita. Acontece que esse pesquisador, ele tinha na mão dele os resultados desse teor de doçura. Foi a partir desse momento que pela primeira vez nós ouvimos que nós produzíamos uma fruta com sabor diferenciado. Foi então que se percebeu que a fruta estava sendo apresentada de forma errada ao comércio. É que a região não era considerada propícia para o plantio, assim como a América Central. Mas afinal, o que existe de diferente por aqui? O engenheiro agrônomo explica. Lucas, então a banana é doce, mas não tem nada a ver com açúcar. Exatamente. Na verdade, são N fatores que proporcionam com que a banana ao final da colheita fique mais doce. Hoje a bananeira é originária de clima tropical, de terrenos planos, com temperaturas variando de 28, 30 graus, 150 milímetros por mês é a condição ideal para ela. Só que quando deparamos aqui na região, a gente tem extremos de menos 3 graus até 44, 45 graus. E chuvas, ora ficamos 2, 3 meses com seca e ora temos 300 milímetros em duas semanas. É como se você pegasse o globo terrestre, colocasse um alfinete e naquele determinado lugar você produz um produto com características únicas. Ou seja, se as pessoas quiserem experimentar a banana mais doce do Brasil, elas terão que vir até a região de Corupá. Já pensou se toda vez que a gente ficasse estressado fosse para melhor? Pois é o que acontece com a bananeira, uma condição especial em relação a outros lugares do mundo. O extremo também acontece quando falamos de altitude, desde 80 metros na região central até 1.200 metros na encosta da Serra do Mar. A produção de banana vai até 450 metros. E o clima, que sempre era vilão, mudou de lado na história. Porque é por causa do inverno, os 4 meses de temperatura baixa, a nossa planta baixa o metabolismo e ela segura o cacho até 4 meses a mais. Ou seja, se na América Central um cacho de banana demora 7 meses para produzir, do plantio a colheita, aqui na região de Corupá nós levamos de 11 a 14 meses. E com isso, os amidos naturais que ela vai formando, ela transforma isso em açúcar. A preço de banana. Você com certeza já deve ter ouvido essa expressão popular, que quer dizer que alguma coisa é tão barata quanto o preço desse fruto. Só que a ideia da indicação geográfica é justamente mudar essa ideia. Mostrar que esse fruto aqui pode e merece ser valorizado. São mais de 100 anos de produção e de um saber fazer mantido pelas famílias. Porque devido à dificuldade de relevo, a gente depende exclusivamente da mão de obra familiar. Não existe como tecnificar a produção em meio a essa cadeia de montanhas. A IG tem, inclusive, atraído gente para o campo. O André era bancário e agora conduz 7 hectares de bananeiras, 13 mil plantas. Porque eu via que é uma coisa que ninguém tem. Algo diferente, que é a nossa região, que é cultural. Eu vejo que o valor agregado que o nosso produto tem é muito interessante do ponto de vista comercial, natural, pela natureza que nós temos, pela condição de mata e tudo. Como a gente já mostrou, a banana tem a sua característica garantida pelo clima. Mas isso não quer dizer que aqui não entra inovação. Estamos cada vez caminhando para usar produtos biológicos, que melhoram ainda mais o sabor, produtos naturais, para o controle das pragas da banana. Então estamos caminhando para uma cultura que vai trazer para o consumidor final uma qualidade de vida, além da qualidade de vida que nós temos no campo, nós queremos transmitir para quem está na cidade. Tecnologia no campo e tecnologia também no pós-colheita. O Evo e o Genro Marciano fazem todas as etapas do processo. Produzem banana, beneficiam e comercializam. Dentro destas câmaras estão 3 mil caixas armazenadas a uma temperatura de 16 graus. Ela chegando aos 16 graus, é soltado o gás etil. Nada mais é do que o etilano que a própria fruta produz. Mas a gente solta o gás junto para avançar o processo de maturação. Aí dentro de 72 horas, ela naturalmente está madura, pronta para ir ao comércio, com aparência boa e uma fruta que aguenta na banca e tem um sabor bem mais doce real, saindo mais da doçura da nossa região. Os agricultores conseguem que a fruta madureça mais rápido, tenha uniformidade neste processo, o que garante a entrega no prazo para o comércio. Naturalmente, a lei da natureza, a primeira PEM que surgiu, ela vai madurar. Primeiro, depois a segunda, depois a terceira. Mesmo a condição de encaixas, vai acontecer isso. E o mercado precisa de uma fruta padrão para colocar na banca e vender. Pode estar 40 graus de calor, pode estar menos 10 graus negativos. Eu sempre vou ter uma armadura para fornecer para os nossos clientes. A gente começou, tinha aí uns 6 mil pés, aí foi plantando, foi plantando. Daí maquinário não tinha, tudo tração animal, praticamente. Só que eu sempre digo, tem que fazer com amor. As coisas que a gente faz, tudo, não só a banana. Se você não tiver amor nas coisas que você faz, você não consegue fazer nada. As coisas que a gente faz, você não consegue fazer nada.